Alexandre Matos deixa o Cruzeiro, ele tinha chegado para ficar ali como um 45 dias, como eu falei aqui, para fazer um trabalho voluntário. Quando eu falei aqui que estava muito esquisito isso aí, vocês acharam que eu era louco. E o Pedro Lourenço, vice de futebol, também deixou o Cruzeiro. Cara, quantos diretores entre os que devidamente foram escorraçados que chegaram? O Alexandre Matos, quatro dias depois deste clube, ele estava ali para ajudar numa... Quem é que manda no Cruzeiro hoje? Eu não faço a minha ideia. Pois é, ninguém sabe. Então assim... O Cruzeiro não abriu o olho, a Série C é logo ali. É o pior... Olha, de todos os grandes que caíram, é o pior início e pior perspectiva de grande em Série B. Se o Mato saiu é porque ele não tem a quem, como é que eu posso dizer? Responder. A quem responder, não tem. Já era uma situação especial. Ele respondia ao Pedro Lourenço, vice de futebol que saiu também. É o Pedro Lourenço. Saiu junto. Saiu. De fato, saiu o Pedro Lourenço para o momento e o Mato junto. O Pedro Lourenço deve ter dito para ele, Mato, isso aqui não é para mim. Estou saindo. Eu vou sair junto. Cara, isso aqui está assim. É uma batata quente que ninguém quer pegar. Desculpa que eu não sei mesmo o nome. Tem horas que... Como é que chama o político lá que tomou conta aí? O José Berrela. Cadê? Não sumiu, saiu. Não, já saiu. Também saiu. Retirado pelo presidente. Já saiu, foi saído. Gente, o... Não, eu só estou perguntando, hein. Não, o que está saindo de gente que mal conseguiu chegar ou que foi convidado... A situação financeira deve ser insustentável. Financeira, política, política e política. Olha, eu já falei isso daqui. Tem muita gente que acha que são favas contadas o Cruzeiro subir. Não é desse jeito. E mesmo subir, não é para... Se arrumar casa até março só. Não, não. Só a coisa. Não tem como arrumar casa. Não tem como pagar a casa. Insisto. É o pior momento institucional, financeiro, dá para dizer, por tabela, político, administrativo. Mas foi avisado, né, Mauro? Não significa dizer que vai padecer na segunda dona dos infernos, não é isso. Mas que é mais difícil. O Pedro Lourenço era uma espécie de esperança, porque ele é dono dos supermercados BH. É isso. É isso. Que ajudaria financeiramente. Ô, Xandão, a gente está falando do Cruzeiro. O Cruzeiro, nos últimos três anos, largou tudo para ganhar o dinheiro da Copa do Brasil. Sim, sim. Vamos ganhar o dinheiro da Copa do Brasil que a gente vai se manter. Cara, não ganhou, acabou e estourou a bolha. Estourou a bolha. Estudiu. Tem jogador no Cruzeiro que ganha um milhão e meio de reais, cara. Vem cá, o Manuel. Um milhão e meio de reais, cara. Eu não gosto de falar de salário, viu, mas quando o salário é notícia, o Manuel ganha 500 mil. Olha. Não dá, velho. Não dá, não dá. Eu vou falar uma coisa. O Cruzeiro, aí é a minha opinião. Eu não sei nem como é que está a questão do estatuto. Eu não faço a mínima ideia. O estatuto é jurássico. Eu não sei como está no momento. Mas quem gosta do Cruzeiro tem que se reunir. Opa. Nesse momento, fala assim, nós vamos fazer uma eleição aqui para escolher quem vai comandar o clube. Agora. E vamos todo mundo remar junto. Nós vamos fazer em 20 dias essa eleição. Porque não dá, porra. Não dá, não dá. E quem é que quer pegar? Exatamente. Também é o seguinte, não adianta eu me candidatar, enxergar a situação e pular fora. Eu tinha a curiosidade. Final de janeiro nós vamos fazer uma eleição. Vamos escolher um presidente que vai tocar de fevereiro e adiante. Porque não dá do jeito que está. Ricardinho, uma casa sem comando... Como já era. Ela não tem... Uma pauta para os amigos aí de Belo Horizonte. Procurem o Calil para saber o que ele acha nesse momento do Cruzeiro. Seria bom saber do Calil, é prefeito hoje, né? Prefeito de Belo Horizonte. E atleticano doente. E para ele saber... Por dentro ele deve estar dando risada. Não imagino. Não, calma. Não acredito. Não, não, por dentro. Por fora ele deve estar preocupado. Não acredito. Porque o Atlético não vive sem comando. É isso, Xandão. É isso que eu acho que teríamos que o Calil também. E vice-versa. Para você ganhar, ele precisa perder. É isso. Acho que ele não queria... Até gostaria de ver na segunda como o Belo Horizonte. Não, sim. Mas não, não, nessa terreira aí. Em casa para o filho, ele deve estar dizendo, pô, nosso rival, né? Que coisa boa. Agora, como político... Não, 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 Xandão. Eu até acho que na segunda divisão ele achou bacana. Claro. Mas eu duvido que ele esteja gostando do jeito que estava. Sem adversário, não tem. Eu me lembro o seguinte, ó. Até está no livro do Bebeto de Freitas. Falecido Bebeto de Freitas. Saudou, Bebeto. Quando ele era técnico da Atlântica Boa Vista. Sim. A Atlântica Boa Vista tinha a seleção brasileira de vôlei. Certo? Aí a Pirelli... Pirelli. Pirelli e Sandor. A Pirelli chegou para o seu Braga. O Antônio Carlos de Almeida Braga, que era dono da Boa Vista. Braguinho. Nós precisamos ter um time forte para ter vôlei em São Paulo. Tá bom, vou te liberar o Xandói e o Amauri. O Bebeto foi na sala. O senhor está louco. Garoto, fica quietinho aí. Faz o teu que eu faço. Sem adversário. Sem adversário eu não tenho vôlei. É isso. É isso aí, né?